A execução, pernas abertas, flexionadas, isso tudo acaba interferindo no valor da nota, né? E agora um dos destaques, vem aí Paula Merrias de Porto Rico. Ela aqui esse ano já foi medalhista em Copa do Mundo, não na barra simétrica, o solo, mas é a grande líder da equipe porto-riquenha. Vou para a parte de cima da barra, lançamento da parada, um giro, dois, uma pirueta. E agora preparar para fazer a saída. E a saída, ela acaba sofrendo a queda na saída.